Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar com mais um vídeo aqui no canal E gente, hoje como vocês viram, o título do vídeo é o tour pela casa nova Pra quem viu o vídeo anterior desse, viu que eu falei que a gente ia mudar, o porquê que a gente ia mudar Viu eu falando também que a casa não é uma casa nova Então hoje eu vou mostrar pra vocês, a casa ela está vazia Toda vazia, gente, eu só trouxe algumas coisas pra limpar ela hoje e aproveitar pra fazer o tour pra vocês Vou fazer o tour do jeito que ela está, um pouco suja, já mostro pra vocês E gente, essa casa aqui, ela é grande, ela vai comportar nossa família muito bem, muito espaçosa a casa Então sim, a gente tem espaço de sobra aqui nessa casa E ela não é uma casa, gente, nova, tá? Vocês vão ver que tem algumas coisas que está estragado, ou que a parede está descascando Né? Assim, a gente procurou muitas casas, muitas, muitas, muitas Só que essa aqui foi a que deu um conforto maior pra gente Que a gente curtiu mais Então, por isso que a gente escolheu esta casa, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês agora a nossa casa Gente, mostrando aqui, eu não vou sair lá de fora, porque essa rua é muito movimentada Então é bem perigoso pra cristal e tudo mais Então eu não vou sair pra fora, mas essa aqui é o portão da nossa casa Aqui, ó, tem um degrauzinho Vou falar rápido aqui, porque é muito barulho Olha, gente Então entra aqui, né? Aqui é toda a garagem Ó, uma escadinha aqui Então essa é o espaço da nossa garagem Cabe dois carros Tanto aqui Quanto pra cá Então, ó Aí vindo pra cá É, bebê, tá, velho Vindo pra cá, gente Temos um corredorzinho Ó, vindo pra cá A gente tem um outro corredor Que esse aqui é mais largo Depois eu mostro mais detalhe pra vocês Então aqui é a porta da nossa casa Ó, sobe aqui E bora lá Entrar Deixa eu fechar pra que o barulho acabar Olha, gente, tá vendo? Que tá bem sujinho Aqui Então eu vou limpar isso aqui tudo hoje Ó Então aqui temos a porta de entrada Aí vocês entrando aqui Temos a sala A sala, gente Ela é bem espaçosa Muito espaçosa Aqui é umas coisas que eu trouxe Não reparem Mas, ó Bem espaçosa a sala Temos uma janela Que é aparentemente grande Né? E eu já cheguei a abrir tudo Para já Gente, essa casa tem tomada Muito tomada Olha só Tem uma aqui Outra aqui 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 Virando aqui Tem três aqui Mais três aqui Outra E outra ali Gente, é muito tomada Essa casa tem E é na casa inteira Os antigos Os antigos moradores daqui Gente Ah, a casa de aluguel Não sei se eu cheguei a falar para vocês Mas é aluguel Tinha o painel aqui Ó Tá vendo que tem cores diferentes Não sei o que a gente vai fazer Mas provavelmente Essa boca suja de chocolate Mas provavelmente a televisão nossa vai ficar aqui nessa parede É, só não sei como vai fazer para tampar essa mancha que ficou, né? Mas enfim Mas enfim, gente Olha só O tamanho dessa sala A cerâmica Ela é um pouco manchada na casa inteira Aqui, ó Como eu falei para vocês, ó Descascado Mas isso, gente Casa de aluguel, né? Então É meio acabadinho mesmo E, ó Então Essa parede aqui Eu até pensei em colocar a nossa televisão aqui Nessa parede Só que Sei lá É Nós vamos entender Vai ter que estudar ainda um pouquinho Aí, gente, ó Saindo aqui da sala Temos um mini corredorzinho aqui, né? Virando para cá Cuidado Temos o primeiro quarto É Como foi para vocês, ó Cerâmica aqui É meio manchada em todos os lugares Ó Virando aqui É bem grande, gente Eu achei muito grande os quartos aqui Tem uma janela virada para lá Achei bem grande mesmo E, ó O tanto de tomada de novo Tem tomada aqui E virando Para cá Tem mais tomada Esse tinha ar-condicionado aqui, ó Por isso que tem esses buracos na parede O Papai Noel está chegando O Papai Noel está chegando Não A banha Ah Aqui Ah, tá Aí, gente Então Então, ó Primeiro quarto é bem grande Saindo do quarto A gente tem o primeiro banheiro Gente Vai ficar escuro Mas deixa eu ver se eu ligo o flash aqui Para melhorar É Não tem lâmpadas ainda Ó Não tem lâmpada Eles tiraram as lâmpadas Então nós temos que comprar Ó Vou tentar mostrar os detalhes Porque Sem luz fica difícil Então Entrou aqui no banheiro Vem cá, Cris Ó Entrou aqui no banheiro Aí temos um armarinho Aqui Né Ele está meio acabadinho Porque Molha, né E aí fica Acabado E sujo Está muito sujo Eu tenho que limpar isso Tudo hoje Ó Oi Aqui também Ai Jesus Ó Está sujo Então tem que limpar tudo Tudo certinho Ele é uma cerâmica verde Aqui, ó Nessa parte aqui para cima Aí, ó Aqui tem um vaso Tem uma duchinha Né E o chuveiro que a gente ainda tem que instalar Porque não tem Então, ó É assim Aqui tem um suporte de toalha Suporte de De papel higiênico Então Um banheiro Normal Comum Saindo aqui do banheiro A gente tem então O segundo quarto O segundo quarto É Eu acredito Eu acredito Eu acredito Que seja o tamanho do outro Então, ó Tem todo Um espação aqui Essa janela Da direto Para aquele corredorzinho Pequenininho Então, ó Aqui Aí, gente Então o quarto Normal Simples Bonitinho Então, gente Saindo aqui do quarto A gente vem então Para cá Para a cozinha Essa aqui é uma área De De colocar mesa, né Eu esqueci o nome Tipo uma sala de jantar Acho que é Então Olha só É um espação Bem grande Tem o interfone aqui Janelona Ali E, gente Vamos então Para a cozinha Que eu estou Apaixonadamente Apaixonada Temos essa bancada Maravilhosa Alta Que eu pretendo sim Colocar bancos Altos aqui, né Mas, gente Sério Olha só Tem esse negócio De madeira Aqui Olha só, gente Já mostra os armários Vendo para cá A gente tem esse espaço Aqui, ó Pode colocar a geladeira Né Eles provavelmente Colocavam armários Aqui Porque tem mancha Na parede Da marca do armário Então Mas aqui Eu acho que vai ficar O freezer E a geladeira Provavelmente Aí, gente Voltando aqui Virando Temos a bancada Ó Eu trouxe umas coisas Aqui para limpar As coisas para a gente comer Mas, enfim, ó Olha só O tamanho Dessa bancada, gente É muita bancada Se eu não tinha Na outra casa Essa tente sobra Só um minutinho, Cris Olha só Aqui, gente É para colocar o cooktop A gente não tem cooktop Não sei se vai chegar Comprar Não sei ainda Mas Eu pretendo Porque Aham Eu acho mais fácil Então o cooktop Já que já tem A abertura aqui Para colocar ele Então Futuramente Vamos pensar positivo Que vai dar certo Então aqui é a pia Passei aqui Não mostrei A pia Torneira bem alta A pia bem grande Que beleza Janelas Janelas Tem esse negócio Assim aqui, gente Que o Jesus Que o Jesus me deu ideia De colocar a minha cafeteira Mas eu não sei Se a cafeteira vai ficar aqui Não sei ainda Vamos ver Agora os agnários Vamos lá Aqui As minhas panelas As minhas panelas É muito As elétricas São muito difíceis Achar espaço para elas Porque elas são altas Então Aqui, ó Vai ser perfeito Para colocar elas Aí, ó Gente São tudo interiços Ele é um armário Todinho interiço O interiço Que eu falo, gente É sem repartições Tá? Aí aqui também Ó Mesma coisa E aqui, gente Ai Que vai ser meu xodó Que é um porta temperos Sou Apaixonada Por porta temperos Ai, gente Incrível Incrível Então Vai ser maravilhoso É Olha lá, ó Isso Então, gente Então tem espaço aqui Esse espaço aqui da cozinha, né Aí pra cá Tem a porta E pra cá, gente É a suíte Sim É meio estranho, é Porque os quartos É pra lá E só a suíte Que é pra cá Gente A suíte Ela é pequena Meio estranha Eu acho que eles fizeram Esse cômodo depois Só pode Então, ó Entrando aqui Ele é o mais pequeno Dos quartos Tá? Mas acredito que vai caber A nossa cama Se Deus quiser Então, ó Entrando aqui Ah, gente É de Eu acho que é disso Isso aqui, ó Não sei o nome disso Mas aqui Não é Então por isso que eu falo Que eles fizeram isso aqui depois Mas, ó Então Vendo aqui, ó É um espaço Até mais ou menos Né Mas É mais pequeno Do que os outros quartos Então tem a porta Tem a janela E, gente Tá vendo que tá É A parede Ela tá Parecendo que tá Com infiltração O Jesus ia perguntar A moça Pra ver o que 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 é, né Porque qualquer coisa Ele arrumava Só com uma Com uma Ai, gente É Arga massa Se eu não me engano O nome do negócio Aham Coloca aí Então Depois a gente vai dar Uma geralzinha Nisso daqui Porque, né Tem que ser nosso suíte Nosso quartinho Aham Aham Só um minutinho É Vamos pra cá Aqui agora Para o banheiro Da suíte Temos um Eita Temos um armário Né Esse aqui tá um pouquinho Mais conservado Do que aquele Só a porta Ele tá quebrada Mais uma cuba Deixa eu ver se funciona É Aparentemente funciona Espelhos Aqui também tem Um Negocinho É Cuidado Não coloca a mãozinha Não Aí, ó Gente Tem uma janelinha Aqui Tem que instalar Ai, aqui Tem que instalar O chuveiro E aqui Então O vaso sanitário Aí, ó Olha só Como é que tá O teto aqui também Tá meio feinho Mas bora lá É isso mesmo Então Saindo aqui Da suíte, gente Voltamos pra cozinha E aí Vemos aqui Para A área Aí tem essa porta Que é de correr Portinha Que é de correr Estirar da sala Que abre Aqui Assim E aí, gente Temos Virando pra cá Isso aqui Eu não sei O que eu vou fazer com isso Deve que eles vão tirar ainda Temos uma Churrasqueira Olha só Ela tá meio Desonadinha Tá meio rachada Aqui Mas, gente Uma churrasqueira Em casa Temos uma ducha Também Oi, Cris Só um pouquinho Uma duchinha Aqui, ó E E é isso Então temos Um degrauzinho Aqui Para a água Não poder vir pra cá Vamos ligar a ducha E aqui, então É a nossa Área Digamos assim Área de lazer Com a área De Serviço Aí, então Pra cá Temos um Tanque Com Armário Gente, maravilhoso Tanque com armário Aqui tem um varalzinho Que eu achei maravilhoso Também Que ele vai até Ali, né Então dá pra estender Bastante coisas Colocar a máquina Aqui Ai, gente Não vejo a hora Tá tudo certo Então aqui é o corredor É Pra estender roupa Enfim, gente Essa, então É a nossa Casinha Por um bom tempo Agora Então, gente Essa é a nossa Futura casinha Foi com Como eu falei Por um bom tempo É A gente Não tem muito móveis Então vai ser bem fácil Organizar tudo Colocar tudo em ordem Sabe Então Vai ser uma coisa Até fácil Por devido a gente Não ter muito móveis Só o básico Do básico, né É só mesmo Tentar organizar De uma forma Que fique Bom Sabe Que fica confortável Tipo assim Sabe Que fica legal Porque Queira Cuidado Não aperta Queira ou não queira A gente quer um conforto A gente quer Coisas boas Então Então Tentar Com as nossas coisas Tentar fazer O melhor possível Esse negócio Do cooktop Gente A gente tem fogão Só um minutinho A gente tem fogão Porém Eu não sei Comprar um cooktop Então Vai Vou ter que Revirar Pra ver O que que eu faço Talvez eu coloque Ele perto da porta Não sei O que que eu faço ainda Mas Eu vou ter que pensar E analisar O que que vai dar certo E o que não vai E Encaixando as coisas Né De pouquinho em pouquinho A gente vai organizando tudo Mesa A gente não tem E vai ficar Esse espação Aqui Mas Também É Provisório Gente A gente É Pretende ficar aqui Por um ano Né Que é o contrato A gente não vai Rebrar um contrato Né Porque Nossa Senhora Então Certeza Um ano Né Depois disso Eu não sei O que que a gente faz O Jesus fala Que quer sair daqui Só quando a gente Arrumar uma casa nossa Então Eu não sei Não sei O que que vai ser O dia de amanhã Né Então É Mas temos muito tempo Isso eu sei Que a gente tem muito tempo E E a gente vai organizando Essas coisas a pouquinho Tipo Comprar uma mesa Comprar as banquetinhas Pra colocar aqui Então Tudo tem que ser Organizado De pouquinho em pouquinho Mas por enquanto Gente Tá tudo muito bom Mil maravilhas Né É claro que Tem perrengues E Tem vitórias Depois Mas aí A gente vai Descendo Vai subindo E cada dia Mais A gente vai Conquistando Aquilo que a gente quer Né Então é isso Gente O que que vocês acharam Da casa É uma casa Bem grande Boa E gente Eu tenho muito serviço Muito Porque todas as paredes Estão sujas E eu vou tentar limpar Porque pra gente Comprar tinta agora Não vai dar Então eu vou tentar limpar E Força pra mim Força pra mim Porque tem muita coisa Pra fazer As paredes Estão muito sujas Eu até achei Que eles iam Pintar a casa Mas não pintaram Mas isso É detalhe Né A gente Vai organizando De pouquinho Então é isso Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Me contem Se vocês gostaram Da casa Ou não Tá bom Então é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau